Fala galera, nesse vídeo de hoje aqui eu queria compartilhar com você uma reflexão que me bateu forte nesses dias aí de um sentimento que eu não tenho muito orgulho, que é a inveja e como que eu fiz para superar essa vibração negativa que ficou aí na minha cabeça durante um tempo não só na cabeça, mas no coração lá dentro e espero que com os aprendizados que eu tive possa te ajudar caso a inveja bata aí na sua porta Cara, a inveja é um sentimento foda uma emoção escrota que bate aí em vários momentos na jornada mas se a gente fica tentando evitá-la, escondê-la, é pior ainda então eu decidi abraçar mesmo, estava sentindo esses dias principalmente quando você fica ali muito ativo nas redes sociais Instagram, por ser linkado ao nosso trabalho aqui acaba que a gente gasta um tempinho e é uma rede tóxica, porque você só vê o lado positivo, brilhante maravilhoso da vida de todo mundo e a gente sabe muito bem que a vida não é tão linda assim essas fotos todas, esses stories maravilhosos aí acabam que são muito filtrados então por isso que eu me peguei esses dias olhando aí pessoas e influenciadores e produtores de conteúdo que eu admiro, que eu vejo que conquistaram um monte de coisa foda números, impacto, grana, né? muita coisa aí que eu tenho hoje também como objetivo como meta na minha vida mas foi um sentimento que eu vi caramba, tô invejando o cara ou tá uma coisa estranha não tô orgulhoso do sentimento e aí eu comecei a estudar um pouquinho mais e busquei pessoas aí que eu admiro e que tem um nível de consciência legal pra me ajudar então eu troquei uma ideia com o meu grande parceiro Cadu Cassaú obrigado aí pelas belas palavras com a minha companheira, né? Thaisa me ajudou bastante trouxe muita luz aí em relação ao que a gente tem, né? e já conquistou Renato, Stefani lá do Hack Life também me trouxe aí boas reflexões então o primeiro passo eu acho que é você se envolver e trocar ideia, né? enfrentar aí compartilhando com outras pessoas de maneira transparente a sua vulnerabilidade e o porquê que você tá sentindo aquilo tenta explorar, né? não esconder, não reprimir mas ir lá e explorar e abraçar a inveja nesse momento pra mim me ajudou entendendo que faz parte que a inveja ela é necessária para você crescer no sentido de você vai admirar o outro você vai admirar o sucesso ali do seu vizinho mas você não deve transformar essa inveja em ciúme você não deve cultivá-la de uma maneira negativa admirar o que o outro conquistou é muito legal mas você não precisa seguir o mesmo caminho ou atingir os mesmos resultados porque cada um tem uma jornada cada um tem um como, né? e essa pessoa que eu tava ali admirando, invejando atingiu coisas incríveis mas com um como que não conecta com o meu caminhar outro auto-sabotador muito grande que a gente tem na vida é o julgamento é o auto-sabotador crítico de nos criticar e acabar não valorizando aquilo que a gente já conquistou e criticar o outro sem saber o contexto dele seja das dificuldades e de todo o desafio que ele passou e superou e talvez tenha construído a persona ou a forma como ele é hoje em função disso tudo que você não tem ideia e nem o lado negativo das coisas onde muita gente esconde, né? você nunca vai saber a própria pessoa não sabe, né? quanto é difícil você conhecer a sua verdadeira verdade ainda mais se você não conhece imagina os outros outra coisa que foi interessante conversando com a galera é você ter momentos de gratidão você nesse momento onde a inveja bater forte você parar e olhar pra tudo que você tem hoje que você conquistou tudo que você já é não só pelas conquistas materiais, não aqui eu tô falando de tudo que você tem orgulho que existe na sua vida e da pessoa que você se tornou e tá se tornando e pô, quando eu parei pra ver isso tudo que eu tenho com a Thaisa o nosso relacionamento as pessoas que a gente ama amigos, familiares ao nosso redor nosso estilo de vida as pessoas que a gente ajuda com os nossos projetos o valor que a gente tem gerado aí mensagens, né? de pessoas falando nossa, Ian seu vídeo me ajudou muito com tal coisa me inspirou minha vida mudou de tal forma seu curso tá me ajudando dessa forma um relato de um processo individual um grupo de mentoria cara, isso tudo é combustível de amor pra que você siga em frente e pare de só ficar olhando a grama do vizinho que parece estar mais verde mas você nunca sabe exatamente se tá verde porque cada um pinta a sua grama da maneira que quiser meu pensamento zen traz que a comparação ela só serve pra criar o senso de inferioridade ou superioridade como eu falei se for pra comparar compare-se com você mesmo com a sua versão né? e isso é um pensamento libertador e constantemente bate né? esse sentimento de inveja e a inveja mesmo é a admiração é a mistura mas a inveja é importante pra gente evoluir o importante eu acho é você não ficar vibrando numa energia negativa em relação à inveja você no momento que sentir ela abraçar enfrentá-la meditar em cima dela tentar entender o porquê expô-la falar com outras pessoas que tem uma visão legal aí e voltar uma maneira mais centrada pra aquilo que importa né? pra sua própria evolução então se curtiu esse vídeo dê o seu like marca um amigo aí compartilha esse vídeo com uma galera beleza? até a próxima tchau